Oi, olá, olá! Vestidos, malha crepe, lurex, tem também de viscolaicra, aqueles longos. Queridas seguidoras, assistam um pouquinho de anúncios, comente, coraçãozinho, florzinha, qualquer coisa já me ajuda pra ter engajamento no canal. Vestidos lindos na feirinha da Concórdia, 35 reais apenas, olha só, indo até o GG. 35 reais no dinheiro, o de lurex, 60 reais, tem alguns ali de 30, e os longos, 50 reais. Vestidos até tamanho 46, tem uns ali de 70 reais, mais trabalhados. Olha só, 70 reais esse aqui. Jacar, biscolaicra, esses longos, veste bem, hein? Esses longos vestem bem. Olha esse tie-dye, olha esse que gracinha, estampadinho, com bolinha. Aqueles de 30, baratinho. Aqueles são de suplex, eu acho. Ou é malha crepe? É malha crepe esses daqui? Não, esse aqui é um... Suplex. Suplex. Suplex, tá. Aquele que é crepe, né? É vestido. Aquele é crepe, aquele é suplex, e esses são crepe. Olha só, esse daqui de 60 reais, sem troca, que tá na promoção. Olha quantas cores tem dele. Verde, preto, azul claro, esse outro tom de azul, zinza. Olha, muitas cores. Esse aqui é jatá, languinha. Olha, água de roda. Todos de languinha. Seria da concórdia, tá, gente? Cartãozinho. Cadê o telefone? O telefone é aqui atrás. Beijos, até o próximo.